E aí pessoal, beleza? Vitor Gameplugus aqui E sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, dessa vez eu voltei aqui no Minecraft Pocket A gente vai falar pra vocês galera Mais uma atualização Sim galera, uma atualização em surpresa né Pelo menos eu não sabia né Que atualizar, não sei se vocês sabiam Mas é o Minecraft atualizou né Foi aqui pra 0.13.1 Acho que ela foi uma atualização de Natal mesmo né De Natal e de De Ano Novo né Provavelmente a 0.14 Vai ter lançado aí ano que vem né Então vamos esperar aí até lançar Eu quero muito essa versão Se vocês querem também deixa aqui embaixo nos comentários Né galera E galera, como vocês estão vendo aí né Eu tô aqui com a skin do Steve né Tá bem bonitinha mesmo né Colocaram um suéter nele aqui parece né Agora eu vou mostrar lá galera Pra vocês a parte A parte de Essa parte aqui galera Do menu inicial Olha como ficou Ficou bem mais organizado né Você vem aqui na parte de menu Que só vai ter a parte de configurações Aqui do jogo né E aqui vai ter a parte de skin Então é isso galera Se vocês gostou deixe seu like Compartilhe o vídeo É isso aí galera Valeu Falou E fui E aí E aí Obrigado.